Perder dinheiro, inflação, uma pesquisa feita com colégios particulares aponta que a mensalidade escolar pode subir o dobro da inflação no ano que vem. Em 2025. A expectativa não é... Mas já subiu nesse ano. Então, é. Mas pode subir. A expectativa é de que a alta seja em média. Não quer dizer que vai subir no seu. Pode subir menos, pode subir mais. 9,5%. Por quê? Por quê? Levantamento foi feito pelo grupo Habit, consultoria especializada em instituições de ensino. Em 2024, a inflação prevista é de 4,3%. Esse aumento, Luiz Megali, Pais e Responsáveis... Apareceu, né? Não, não foi. Pais e Responsáveis. O aumento seria uma forma de recuperar parte das perdas que ocorreram durante a pandemia com a redução de alunos e o aumento da inadimplência. No Rio de Janeiro, o reajuste deve ficar em torno de 9%. Não, 22. 22. Mas parece ser de 22, né? No ano que vem, 25? Dois, mais ou menos. Aham. Três anos depois. Ainda recuperando essas perdas? Aham. Ó, Rio de Janeiro, reajuste em torno de 9%. Em São Paulo, 9,5%. Minas Gerais, 10%. Caramba, gente. Ó, já tô avisando aqui que... Que não vou pagar. Que vou ficar inadimplente. Que se a escola dos meus filhos vier com essa ideazinha, eu vou brigar. Porque eu não vi nenhum êxodo de alunos ali durante a pandemia, um ou outro. Mas hoje a vaga é super disputada. Então cadê? Tem vestibulinho, escambau. Cadê? Essa falta de alunos aí pra cobrir as perdas da pandemia, que já terminou faz três anos. Ah, não. Tá achando muito, hein, gente? É, aí tem ouvinte aqui, ó, de Salvador, dizendo, eba, então os professores terão reajuste, né? Vamos dar aquele emoji do palhacinho. Isso. Não, vocês já estão acima do teto constitucional que eu sei. Não estão acima de 41, 44 mil, os professores? 44 mil. Tenho certeza. Imagina, gente, que sacanagem, né? Os ouvintes falam, ah, o meu salário só aumentou 4,5%. Porque o que aumenta... É esse, meu garoto. Tá ótimo. E aí o lance é o seguinte, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de aumento. E quando tem, pega só a inflação mesmo. Não tem nada que pegue o dobro da inflação, né, gente? O Douglas tá dizendo, olha, esse ano a mensalidade já subiu 6,5%. Já. Ele falou. Já, foi por aí, foi acima da inflação. Mas a gente vem de dois anos de 10%. Eu até chorei quando vi o e-mail, diz aqui o Douglas. É, a coisa tá escalando, né? Tá. Em frente? Vamos em frente, direto ao Paraná. Por que está preso o psicólogo?